Fala pessoal, beleza? TRS Gamer falando, bora para mais um videozinho aí, o vídeo de hoje galera, eu quero trazer para vocês aí o BO3 né, o modo campanha né, bora lá então, vou tirar uma musiquinha aqui, deixa eu já iniciar aqui o contador que eu nem iniciei e vamos lá, estou sobrando um tempinho então eu estou gravando, já gravei bastante videozinhos para o canal ficar ativo aí né, mas bora lá, deixa eu já pôr o jogo aqui para vocês né, vai mouser, bora de graxinha, cadê o jogo, está aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já vai aparecer, eu quero trazer a campanha deles galera, se der eu trago a campanha completa, mas só para mostrar um pouco para vocês do jogo né, deixa eu pôr aqui, já está mostrando para vocês a imagem do jogo, o que eu ia ver, baixar um pouquinho o volume né, deixa eu ver aqui, do BO, vou deixar aqui nos 50, aí, vamos lá, vamos ver desse jogo aqui, eu já joguei um pouquinho o modo online dele né, mas o modo campanha nem olhei ainda galera, por isso que eu quero trazer para vocês aí, e já até liberou a segunda DLC né, eu paguei muito barato nesse jogo galera, vamos lá, eu paguei R$28,00, é R$29,00 na verdade né, num site chamado Shop B, vamos seguir aqui ó, escolher o sexo, masculino, ou feminino, vai masculino, ah, não sabia que tinha opção de escolher o sexo agora não, vamos, com esse tiozinho aqui, casca grossa, veterano, realista, regular, casca grossa, vamos no regular galera, confirmar, bora lá, olha que da hora, eu acho que a campanha, eu jogo com outros né, vamos ver, iniciar, vamos ver, lembrando que ele está totalmente em português galera, deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, cadê o mixer, aqui, aí acho que eu não pus a legenda, tem que pôr aqui, vamos lá, Black Ops 3, seu novo comandante, este é o ministro egípcio Said, Sequestrado pelas forças da NRC há dois dias Após as revoltas no Kylo Eles vão querer usar ele de exemplo Puni-lo Não vamos deixar isso acontecer Só pra confirmar Se isso der errado Você nunca existiu Beleza, Manu Vamos lá A NRC vai estar aqui em breve Temos mais ou menos um minuto para criar a disposição do céu É um jogo futurista, né, galera? Jogo futurista Eu tenho o Black Ops 2, né, então Achei ele baratinho nesse site E acabei comprando o Black Ops 3 Mas acho que agora não tá nem mais na promoção ele Entendido, desviando o tráfego para 1-1 Cargueiro 4-0-1-9 Nós temos combustível em chamas na 1-9 Precisa desviar o pouso para 1-1 Confirme Já posso controlar aqui já Que louco, mano Mano, vamos lá Preciso só ver pra pôr uma legendinha, né Acho que fica bom Tudo está aparecendo bem aqui Pode ser uma falha aí? Atire agora Disparando Sistema de nervo Atacando algo Disparando Aba o café Merda Pra paz Ô, louco Vai cair aqui, mano Puta Que pariu, velho Deixa eu pegar um ESC aqui Ah, dá pra ir Vamos aqui em opções Cadê Áudio Diálogo ativado Beleza Aqui está tudo certo Gráficos Está no médio, né Não vai estar no Modo tônico Horizontal Indicador do nome completo Está tudo no baixinho Que conforme a NVIDIA deu aqui, né Eu coloquei A única coisa que eu mentei, galera Foi o FOV Que é esse aqui, ó Campo de visão, né Cadê? Não, onde eu vejo aqui o É... Andar Interagir Não Não é aqui Está vendo onde eu ponho A legenda Normalmente é em áudio, né Na verdade está tudo em português Texto Beleza Não Não dá nada, não Vamos ver aqui É, está tudo ativado aqui Áudio Não tem o que A não ser que no jogo É os modos, né Avançado Que é de vídeo, né Então bora lá Vambora Espero que vocês não estão escutando A minha cachorrinha Ó Nem pensei que era inimigo, galera Bosta, hein C para agachar Faça a coleta antes que ele ceda Ou faça o ceder Já falo Te vejo no ponto de encontro Entendi Valeu Peguei um foguinho Que que é isso aqui Aperta F aqui Enquanto estiverem ocupados com a queda Os uniformes vão ajudar a passar despercebidos Então, se a gente não tiver que falar com ninguém Só fica com a boca fechada Beleza Vambora Nosso gráfico dele está muito bonito, galera A estação de segurança fica do outro lado Nos túneis Lá Poderemos achar a localização exata do ministro Armas e cabeças baixas Fiquem de boa até fazermos a coleta Beleza Vai lá Para o Hendrix Você é louco, mano Vai, Corpitcho Progresso foi salvo Tem que bater papo com o Hendrix Uai Não deixou eu matar a viagem Que corno, mano Deixa eu fazer alguma coisa, velho Não posso mirar Não posso fazer nada Só seguir Deixa eu dar um tiro na cabeça desse povo aí, mano Vambora, então O cara está indo bem sossegado Função bloqueada Taylor Estamos na estação de segurança Partido para a tomada Entendido, Hendrix Hendrix Vamos lá, então Agora Pronto quando estiver Ó, o cara já mata todo, velho Não deixou eu dar um tiro Vou silenciar os alarmes neste piso Se conecte e localize o ministro Desconectar aqui Beleza Taylor Procurando pelo pacote Tá guardando reconhecimento facial Outros reféns Achei que fosse apenas o ministro Eu também Pobres, infelizes Caramba A MRC é conhecida pela sua brutalidade Taylor Sabia que havia outros prisioneiros? O ministro é a única prioridade Entendido Veja a próxima transmissão A gente vai deixar eles aqui Para serem torturados Temos as nossas ordens Caramba Tudo sendo torturado aí, galerão Será que é o ministro mesmo? Vamos ver Olha lá Vai, mano Vai interrogar Bingo Dados confirmados Indo para o objetivo Estimativa? Dois minutos Dois minutos Vou cronometrar O filho da puta nunca foi engraçado Você soa como a voz da experiência Acredite em mim Eu sou Tá bonito o jogo Apesar que eu tenho uma GTX 760, galera Agora deixa eu mirar Já não aguenta mais como antes, não Já matei dois Caralho Já jogaram uma granada aqui Puta que pariu Não tem cover, não? Não Morreu Na cabeça Tem mais alguém Mata lá Ô tiozinho Ajuda eu aí Outra ali, ó Baixa Mata, filho Puta que pariu Tá, tá bem Tá legal Tô curtindo Vamos lá Agora não sei se eu vou pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Invada a observação Que isso, mano Ó Olha como dá uma sequedinha de FPS, mano Pega ele, o ministro Que vai sobreviver a isso E quanto ao tenente Calil E os demais Lamento, não há teão Calil foi o herói da revolta do Cairo Sabe que isso faz dele um recurso valioso Para a propaganda deles Eles vão usar ele de exemplo Merda Tá certo Vamos Merda, tá certo Olha o jeito que o cara corre, véi Vixe Vá pra porta Darei cobertura Vamos lá Invadir aqui o bagulho Cali Calil Calil Vamos pegar uma arma naquele armário adiante E reprogramá-la para sua biometria Puta que pariu Fudeu Parece que finalmente nos acharam Vamos indo Meilo Pacote mais um Asegurados e a caminho Mais um As suas ordens Eram de extrair o ministro O nome dele é Tenente Calil Sou a familiar Vai logo Te vemos lá em cima O depósito adiante Está protegido Prepare-se para o barulho Vai, abre aí, mano Joguei uma bomba Eu acho que eu joguei a bomba em mim mesmo, mano Puta Que A primeira mortinha aí faz parte, galera Foi mal Foi osso Ó A bomba ali, ó Vamos lá Se eu não morrer, não Esconde, mano Pega uma arma aí Pega uma arma aí, Calil Esconde Tem mais alguém É futurista, né, galera Eu falei pouco do jogo Mas ele é Remete bem ao futuro, né 2065, né Estou muito ansioso pelo Black Ops Estou muito ansioso pelo Battlefield, né Vai sair o Battlefield 1 Cadê Caralho Vamos vir por aqui Opa Pode aí, grana Esqueci qualquer outro Que joga a bomba aqui, ó Vamos entrar aqui no elevador Dar uma agachadinha Sobe Vambora Dá umas quedinhas de FPS Mas não dá nada, não Vamos lá Abaixa Agora Morremos se abaixar Pode crer Morremos se não abaixarmos Larga ela Pra frente Deixa eu atirar, mano Os caras dando a facada, não Beleza É bom ver você, Jacob Você também, John Está Diferente Ainda está com a Rachel? Não deu certo Que pena Recruta Vai cuidar dele como cuidou de mim? Isso não tem graça Ainda temos a extração Cargas prontas Certo Pronto Extração em 10 Dias Você vai ficar de babá Vambora Fique perto Ó As roupas Onda deles aqui, mano Deixa eu pegar a bala ali Já esbasteceu, mano Vambora Corre doido Deixa eu subir aí, mano Puta que pariu, véi Ó o Hendrick ali Vamos parar aqui Deu até uma escorregada ali, galera Quando você sai correndo perto do C Ele escorrega Está escorregadinha Mata lá Puta que pariu, véi O que é aquilo ali, mano? Puta que pariu, véi O que é aquilo lá? Voltei ele Ah, tem que mirar ali no míssel Nossa senhora Caralho Tem um cara ali Que está Está me estrupando, véi Ó Tem um cara aqui, ó Morreu Ó Ó Baixa aqui É os robozinhos, né Cadê? Cadê, mano? Está lá em cima Vamos lá 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 Era inimigo Passou correndo por mim, mano Ah, não é possível Ai, fodeu É o Dias Tipo de fire Putz Caralho, quase morri de novo Cadê? Vambora Vou pegar uma balinha aqui Tente me acompanhar, tá? Beleza Tente me acompanhar Vamos lá Vambora Vambora Tá dando cobertura O que tem aqui pra pegar? Vamos rebatecer Vai, 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 vai Vixe, tem que ter lá a ponte, hein Olha o tanto, mano Espera aí Espera aí, mano Vou pegar uma bombinha Nossa senhora Espera aí Tem um cara ali Que eu vi, hein Matou Tem um cara lá em cima, ó Vamos lá Tô focado aqui, galera Nossa senhora Vai, cara, indo para a secundária Entendido Nos vemos no hotel Tango Vamos usar os blindados Vambora pra outra aqui Entendido Acessando os sistemas elétricos do prédio Aproveitar Dá uma rebaixecida aqui Beleza Na sala de comunicações Que louco, mano Sai Que louco, mano Morreu Tô usando minha vantagem, mano Desativando a transmissão tática Fodeu Fodeu Olha lá Puta que pariu Agora foi Vai ter uma animação, né Só pode, né Vamos ver Nossa, deu um erro, velho Você foi desconectado do servidor Puta que pariu Só pra ajudar, né, galera Ah, não Que raiva Então eu vou encerrar por aqui, galera Vamos encerrar esse Vídeo por aqui Não sei se ficou muito alta A minha voz Agora que eu fui ver aqui Que tava Muito alto Mas beleza Beleza, beleza Deixa eu ver aqui Tudo certo Tudo certinho Obrigado a todos aí Que assistiu, galera Vou tentar continuar Dela onde eu parei E valeu Falou E valeu Obrigado.